Bom, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, lembrando que também nós estamos em todos os apps de áudio de sua preferência. E hoje eu tenho uma conversa aqui com um empreendedor, Henrique Azeredo, que é fundador do Pets Burger, um marqueteiro no melhor sentido da palavra, que ama hambúrguer e dessa paixão nasceu o Pets. Certo, Henrique? Seja bem-vindo! Maricinho, você já é de casa aqui comigo, já estou super feliz, estou à vontade. Que legal, muito bom. Conta um pouquinho para esse povo todo aí, um pouquinho da sua história, que eu acho que tem uma história incrível. Então, eu vim do mercado de shopping center, trabalhava no marketing de shopping, eu acho que como a maioria das pessoas, chega um momento que você não aguenta mais trabalhar nesse mercado, assim. E aí eu comecei a falar, não, eu quero ser feliz, não sou feliz, eu acho que eu não gosto de trabalhar. E aí, de repente, escutando uma música do meu irmão, que é O Chamado, né, que fala onde seu olho brilha, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou largar tudo e vou trabalhar com hambúrguer. E aí eu pedi as contas, estava dois meses no novo trabalho, deu tudo errado, as pessoas, nossa, você é irresponsável. Minha mãe ficou louca, mas no final deu tudo certo. Que legal. Bom, eu imagino, porque eu sou mãe hoje de um rapaz e eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa. Imagina a sua mãe, você saindo de um emprego que estava dois meses para uma loja. Não, Marici, quando mãe fala, filho, você tem certeza? Você começa a sentir que vai dar tudo errado, né? Porque mãe tem um sexto sentido, né? No fim, deu certo. É, deu certo, graças a Deus. Então, conta hoje. Marici, minha mãe me emprestou dinheiro, minha madrinha e minha esposa. Então, eu estava sem trabalho e com dívida. Então, foi um alívio quando o PET deu certo, porque eu paguei todo mundo. Que ótimo. Então, conta como é que está hoje o cenário de PET. Quantas lojas, o delivery, fala um pouquinho. Então, hoje a gente está com quatro anos e pouco de vida, né? A gente ainda é um recém-nascido, mas a gente já é a líder de vendas no Brasil, em São Paulo. E a gente vende 200 mil burgers por mês, com três lojas e sete dark kitchens. Então, a gente tem dez operações de PET e aí agora a gente vai começar a expandir. Então, vamos no Brasil afora, começar essa expansão. Mas é ano canino, viu? Cada ano parece um set, assim. Parece que eu estou uns 30 anos já aqui no PET. E você vai abrir franquias ou vai ser sua? Ah, eu, desde que eu abri o PET, eu quis ser loja própria. Eu acredito muito na loja própria, porque se for franquia, eu vou gastar toda a energia do meu dia para ver os processos, se estão certos, para ficar monitorando um outro. Então, eu quero gastar energia pensando nas coisas legais do PET. Então, loja própria mesmo, porque eu tenho mais controle. Muito bem. Me fala um pouquinho sobre o seu time, né? Que realiza essa operação. O que você falasse, porque eu acho que é importante. Então, a gente tem um time massa, Marici. Tem eu, o Estevam e a Esté. Meu braço direito para fazer todos os orçamentos, todos os eventos, fazer, né? E mídias sociais, a Esté, que fica comigo. Mas são três pessoas, né? O pessoal sempre fala, traz o seu time, seu Head de Marques, traz o seu Head de Inovações. Tem reunião que eu passo vergonha. Então, eu falo, nossa, vou levar. Me fala, quem que é o consumidor de PET hoje? Então, hoje, a gente ainda não está massificado. Então, hoje, o nosso consumidor é a classe AB ainda. E de 25 a 45 anos é o 80, 90% do nosso público. Está entre 25 e 45 anos. E AB. Mas, assim, a gente, o nosso plano e o desenvolver do PET, a gente está cada vez massificando mais. Cada vez atingindo mais classes, né? Então, a ideia é a gente massificar. Tá. Bom, vocês são um case de sucesso em colabes, né? A gente sabe. Biquini combo. O nosso consumidor, ele fala assim, PET, rei das colabes. Então, biquini combo, White Castle, combo do Chaves, Bob's, Burger King. Como é que são esses projetos? Como é que você conduz isso? Então, normalmente, a ideia nasce com a gente, o desejo de fazer algo assim. A gente é genuína, assim, né? Nasce de dentro para fora, assim. Não é nada que vem de fora para dentro do tipo, uma marca chega na gente e fala assim, olha, eu tenho meio milhão para gastar, vamos fazer algo. Normalmente, não funciona para nós. É nascer o desejo genuíno mesmo, interno ali de, puxa, o nosso sonho era fazer um combo com o Bob's. E aí, a gente vai atrás da empresa e tenta, né? É difícil. Normalmente, a gente sempre recebe o não de primeira, mas no final a gente sempre consegue um sim. Assim, a gente fica martelando até dar o sim. Então, no final dá tudo certo, Marci. A gente conseguiu nas colabs, né? O Bob's foi a primeira vez que o milkshake saiu do Bob's em 70 anos de Bob's. Com o Burger King. Foi a primeira colab com outra hamburgueria na história do Burger King. Então, a gente está num momento muito bom porque, assim, apesar da gente ser pequeno, as marcas grandes estão enxergando a gente como um influencer. Então, a gente consegue pleitear essas coisas malucas porque a gente está num momento de estar com moral, assim. A gente é o maior engajamento de food do Brasil. Nossa, que legal. É proporcional. Bom, você nas suas mídias digitais, eu acho que você é incrível. Conta um pouquinho, né? Como é que é isso? Eu sei que você tem uma equipe de três que você contou. Como você faz esse seu plano aí de mídia digital? Então, a estratégia principal, ela é uma estratégia verdadeira, né? A gente não é muito maquiavélico nas estratégias. Eu acho que o plano é ser um CPF. Então, o CPF é mais fácil de sustentar esse posicionamento porque sou eu que estou à frente. Então, assim, o CPF, as pessoas acreditam no CPF. Então, esse comportamento que não é de CNPJ do Pets, é de CPF, ele faz o gap entre o cliente e a marca ficar bem pequeno, né? Então, assim, a gente tem uma amizade com o cliente, tem um apoio dele e isso favorece muito a marca. Até tolerância, quando a gente erra, né? Eles dizem, meu, fica tranquilo, acontece. A gente tem essa relação mesmo de CPF, né? Você tem fãs, né? Você tem fãs da mídia digital? Eu tenho. Eu vou te mandar para você colocar essa entrevista. Tem até tatuagem do Pets. Nossa, senhora. Um fã que fez na coxa uma tatuagem. Legal. Eles opinam nas collabs com você? Como é? Você tem uma ideia? Você coloca isso na sua mídia ou não? Algumas collabs a gente não coloca porque a gente já tem todas as ideias, já sabe o que quer fazer. Mas, às vezes, para lançar um produto novo, eles participam bastante. A gente joga muito para eles e eles gostam de participar, de sentir que estão desenvolvendo algo com a gente. E isso traz bastante engajamento. Então, a gente faz isso. Mas, para as collabs, normalmente, a gente já tem todas as ideias na cabeça, assim. Então... Ah, tá. Qual é a representatividade das collabs para o Pets? Na verdade, o Pets é o Pets, né? E quando eu falo Pets é o Pets, é o líder em São Paulo. A quarta maior venda de hambúrguer no Brasil, no iFood. Ele tem esses números, ele é esse fenômeno de engajamento por causa das collabs. Que hoje são focadas em branding e não são focadas em resultados de vendas, né? Então, elas fazem o Pets é o Pets. Eu acho que elas são hiper importantes para a nossa história, assim. Eu sempre brinco, né? A cada collab, o valuation do Pets aumenta um pouco. Muito legal. Durante, né? Diante de todas essas experiências aí que você teve com Bob Esponja, né? Que foi a maior hype. White Castle, a maior conquista. A maior conquista, é. Chaves, a maior homenagem. Burger King, a maior em vendas, não é? E Bob Esponja, acho que o primeiro, né? Que você fez e que eu não sei como você define. Como é que você define essas parcerias? Como é que você acha que... Como é que isso representa na sua pessoa, no seu CPF? Então, o propósito do Pets, eu sempre falo, eu quero plantar uma semente do bem no meu cliente, né? Para o meu cliente, às vezes, falar assim, nossa, o mundo tem jeito porque essa marca está me mostrando isso. Eu quero plantar essa semente no meu cliente e quero plantar também uma semente nesse âmbito empresarial, de mostrar para as empresas que dá para ser diferente, né? Não precisa só lucro a todo momento. Eu acho que precisa de mais propósito nas coisas. Então, as collabs, elas são, na verdade, um reflexo, assim, dos meus sonhos, né? São as coisas que eu sonho, que eu sempre... Quando eu era consumidor, eu falava, poxa, por que não fazem isso do Chaves? Por que não fazem assim com o Bob Esponja? Quando eu consumia, né, Bob Esponja nos fast foods, né? Eu falava, poxa, mas por que só um boneco? Por que eles não fazem isso? Por que não faz aquilo? E depois que eu criei o Pets, eu entendi por que não faz. Porque realmente tem uma barreira financeira para fazer essas coisas, né? Ainda mais redes grandes, né? Fica inviável se eles fizerem isso. Então, no Pets eu me propus, porque eu já sou feliz, eu me realizo muito no Pets, não preciso ter lucro todo mês, então eu me propus a fazer o que... O que você gostaria de ter. O que eu gostaria, é. Então, eu não meço os esforços, Mareci, para fazer. Entendi. Eu penso na ideia, eu falo, nossa, é a ideia mais sensacional. Essa é a ideia mais sensacional. Aí vai no crivo do... no filtro do dinheiro, e aí eu falo, hum, isso não dá por causa de dinheiro. Eu falo, bom, então dessa vez vai dar. Então, o meu filtro é assim, eu faço para realizar o sonho mesmo. Eu acho que a primeira foi o combo do... Bob Esponja. Bob Esponja. Que isso aí repercutiu para você grandiosamente, não foi? Foi. O Bob Esponja foi uma hype, assim, a Viacom. Ela foi um primeiro contrato piloto, né, porque o contrato era, chamava Kids Meal. E aí esse contrato com o Pets foi um contrato que foi desenvolvido com o advogado dele, de um escritório que eu tive que contratar para desenvolver um novo contrato. E aí esse contrato piloto deu tão certo que virou um contrato global. global, e esse contrato global, o que a gente fez hoje, o que a gente fez em Bob Esponja, eu já vi em marcas americanas já fazendo o que a gente fez já fazendo lá fora, assim. Então foi muito legal porque foi um piloto, um sucesso global, assim. Me fala um pouquinho mais desse case do Bob. Você imaginava vender, eu não sei quantos sanduíches você vendeu, quantos hambúrgueres, mas você imaginava vender 10, venderam 20. É isso que eu quero saber, foi o dobro dos sanduíches, ou quanto que aumentou a sua venda? Não, Bob Esponja em loja aumentou mais de 100% as vendas. Por isso que eu falo, quando a gente faz um negócio legal, ao invés de aumentar 10%, 15%, aumenta fora do comum, porque a gente faz algo realmente diferenciado. E o Bob Esponja, a gente calculou que a gente fosse vender 10 mil, né, combos, porque não tinha sanduíche a bussa, era só combo. A gente vendeu o dobro disso, assim. Então foi muito mais forte. Eu lembro que a gente teve que contratar a gente de madrugada pra ficar fazendo sanduíche. Então tinha uma equipe que a gente funcionava 24 horas no Bob Esponja. É, você acho que me contou na época que tinha uma pessoa que veio de fora, muitas vêm de fora de São Paulo só pra comer e pra comprar o combo. É, muita gente de fora, muita gente de fora. Por isso que eu acho que a marca também ficou tão famosa, assim, nacionalmente, por causa das collabs, porque vinha gente com mala de Congonhas, vinha gente com mala na fila, então era surreal, assim. A Vaia Com mesmo, ela falou, foi o primeiro que desenhou adulto do Bob Esponja no mundo também, que a gente se propôs a fazer. Então foi muito disruptivo, Bob. Você também fez com o Chaves? Eu sei que você fez uma coisa muito bacana aí, que você solteou, não foi? Conta um pouquinho dessa história. Além de todo o enxoval, né, toda a gente trouxe os... A gente trouxe os maiores desejos dos fãs, que era o churros da Dona Florinda, que era o tamarindo, né, do Chaves, o hot dog do mestre linguiça e... O que mais que a gente... E o sanduíche de presunto. A gente trouxe os ícones que todo fã queria, mas a gente quis fazer uma experiência muito louca. Então a gente trouxe o seu barriga, e a gente falou assim, vamos levar o seu barriga pra Acapulco. Só que como a verba tava baixa, a gente levou pra Acapulco no Guarujá, que a gente pensou em Acapulco no México, né, mas a verba ficou curta. Aí a gente comprou a mesma roupa que o seu barriga usou em Acapulco no México, era uma camisa azul e uma boina branca, a gente comprou a mesma roupa, e a gente convidou 10 clientes pra passarem o dia em Acapulco no Guarujá com a gente. Então, meu, nadamos na piscina, tomamos café junto, então foi assim, a gente reviviu a viagem de Acapulco, foi uma experiência... Que legal! A gente fez, Marici, quando cada um chegou no quarto, a gente fez como se o quarto fosse o quarto de Acapulco no México. Então tinha toalha de Acapulco, a gente fez toalha personalizada, escova de dente do seu madruga, a gente comprou as escovas e gastou a escova, deixou a escova já na hora. A gente criou toda uma encenação, pra ele se sentir na viagem lendária do passado. O cenário, né? Quando você faz todas essas colaborações, essas grandes empresas, não tem outras empresas que chegam até você? Eu digo de fornecedores seus. Que não querem estar junto, ou não querem fazer coisas pra até ações dentro da empresa pra buscar a marca, relevância, acontece isso? Então a gente tem muito assédio de marcas e fornecedores, desde o case do Bob Esponja explodiu de assédio, só que, por exemplo, uma marca X, ela fala assim, eu tenho meio milhão pra fazer uma colab com vocês, vamos fazer, mas... Às vezes pra nós não faz sentido, né? Eu quero só trazer algo que realmente o consumidor fala, nossa, eu sonhei com isso. Se não forçar a barra, eu acho que vai criar algo sem propósito, às vezes só mudar a cor de uma sacola, acho que é pouco. Então a gente meio que segura mesmo, e normalmente quem a gente quer não vem atrás da gente, então a gente tem que correr atrás. Bom, empreender no Brasil não é pra todo mundo, né? Sem falsa modéstia, o que é que te move? Nossa, essa pergunta é boa, Marici, porque realmente, assim, o Pets, ele me deu o melhor da minha vida, mas ele também trouxe o pior da minha vida, assim, né? Não posso culpar um ser inanimado, mas eu já tive burnout, eu já tive depressão, eu já tive crise de ansiedade, eu já tive também o pior empreendendo, né? Tive o melhor e o pior. Mas no final do dia, quando você sente que você está realizando seus sonhos, e você sente que o seu sonho, ele já não é mais seu, é o sonho de outras pessoas, né? E acontece muito no Pets das pessoas, Henrique, não para porque, nossa, você é a empresa mais legal que eu já conheci. Isso te move muito, os elogios, assim. Então no final do dia, quando alguém elogia, as pessoas têm as coisas guardadas de chaves, de boba esponja até hoje, vendem no mercado livre, essas coisas eu falo, meu, é isso que faz a vida valer a pena. Trabalhando com o que você gosta e o seu sonho é o sonho de outras pessoas também, é muito da hora isso. Nossa, que legal. Bom, tem alguma coisa programada que você pode contar para a gente? Um spoiler? Tem. Conta. Conta. Depois que a gente fez Burger King, as pessoas falaram muito, pô, agora vocês zeraram o jogo, não tem mais o que fazer. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, puxa, a vida é verdade, agora lascou, não tem mais ideia, né? E aí eu pensando muito, pô, que o céu é o limite para o Pets, eu falei, caramba, o céu, dá para fazer alguma coisa com o céu, que o céu é o limite? Aí eu falei, pô, por que não a gente não fazer algo com a NASA? Então o céu não é o limite para o Pets, né? Se a gente fizer algo com a NASA. E aí eu fui atrás da NASA, só que essa collab, talvez ela não ocorra. Eu estou esperando tudo dar certo. Mas qual é a ideia? Eu quero mandar um ingrediente para o espaço, e aí esse ingrediente vai voltar, e aí eu vou fazer um combo com esse ingrediente. E as pessoas vão comer um burger, uma batata com ingredientes que estiveram no espaço. Essa é a ideia. A boa notícia é que eu já enviei para o espaço e já voltou, só que agora tem que chegar no Brasil. Então eu ainda estou... Eu falei para o pessoal, só quando chegar na minha mão que eu falo, ó, vai sair. Porque eu ainda... Imagine no aeroporto oito quilos de sal? O pessoal vai achar que é o quê, né, Marici? Então eu estou preocupado da polícia pegar e falar, ó, esse sal não sai daqui. Então eu estou esperando acontecer. Mas a ideia é lançar realmente uma experiência totalmente, assim, disruptiva, fora dessa ideia de collab normal, né? Trazer uma experiência mesmo vai ser a primeira vez no mundo, se der certo, que as pessoas vão comer algo que esteve no espaço. Então eu estou bem empolgado com essa. Nossa! Até eu vou lá para experimentar, hein? Tem que correr, Marici, porque... Vai ser limitado. O preço para mandar para o espaço era por quilo. Então eu só mandei oito quilos de ingrediente. Que ótimo! Bom, Henrique, o que eu posso dizer para você? Primeiro, lindo o seu trabalho. Você trabalha com amor, a gente percebe, sente. Por isso que um cliente, quando você vai buscar uma marca, uma collab com alguém, o cliente fica encantado, porque você mostra tanta sinceridade naquilo que você quer, aquele amor que você tem por uma marca, que isso é amor de fã mesmo. E você passa isso para o seu consumidor. Obrigado, viu, Marici? Muito legal! Eu sou super... Eu amo muito a marca, sim. Eu quero mesmo continuar o quanto me permitir. Eu quero continuar, porque eu vejo que as pessoas também se realizam muito. Então é isso. Eu estou super empolgado. Não vamos parar. A gente vai continuar inovando. E ser uma empresa diferente mesmo. Uma empresa com cara mesmo de... Foi o que eu te falei, de CPF, não de CNPJ. Está ótimo. Henrique, adorei esse bate-papo. Super informal e super bacana. Você contou aqui um pouquinho da sua experiência, dos seus cases. Estou aí, vou te acompanhar. E todo mundo aqui vai acompanhar junto comigo. E é isso. Quero te agradecer muitíssimo. Maravilha. E ó, aqui eu sou muito bem tratado. Vai terminar essa entrevista e tem Nescau e pão de queijo para mim aqui, que a Marici preparou. Sabe por quê? Porque ele falou assim para mim, eu tenho paladar infantil. Então, Nescau, ele está comendo e pão de queijo. Quem quiser, fale comigo. Mande um e-mail. Se você quiser estar aqui, sentado na cadeira, você, por favor, mande um e-mail que a gente vai conversar e falar um pouquinho do seu case de sucesso. Muito obrigada.